Box Padrões traz pra você uma linha completa em materiais elétricos para alta e baixa tensão. Fabricamos portes, lajotas, alambrados, serviço de MUC em geral, projetos elétricos e análises para DRT com assinatura autorizada. Box Padrões, em Peixoto de Azevedo. Todo mundo precisa de um celular. Que tal uma assistência técnica qualificada? A Conserta Smart garante o seu celular funcionando e com garantia. Vendas de iPhone e Xiaomi. Aparelhos celulares novos e usados. Você pode pedir sua assistência pelo site. Conserta Smart. Deixoto de Azevedo. Justiça decreta prisão preventiva de homem filmado abusando de enteada de 4 anos em Sinop. A juíza da primeira vara criminal, Rosângela dos Santos, decretou a prisão preventiva do homem de 35 anos, acusado de abusar da enteada. Ele foi preso pela polícia civil no mês passado, após ser filmado pela companheira abusando da criança que tem 4 anos. Mato Grosso. Nota fiscal eletrônica para produtores rurais será obrigatória a partir de julho. A partir do dia 1º de julho, os produtores rurais de Mato Grosso, que possuem inscrição estadual vinculada ao CPF, serão credenciados de ofício pela Secretaria de Fazenda para emitir e assinar a nota fiscal eletrônica para seu certificado digital. Até o prazo, o credenciamento é voluntário e pode ser feito pelo contador por meio do acesso à web. Sorriso. Incêndio atinge 14 veículos em propriedade rural. 14 veículos em uma área de pastagem de 5.700 metros quadrados foram atingidos por um incêndio, registrado na última quarta-feira em Sorriso, em uma propriedade rural, que fica sentido ao município de Lucas do Rio Verde. O local atingido foi cedido à Polícia Judiciária Civil para guardar os veículos apreendidos. Todo mundo precisa de um celular. Que tal uma assistência técnica qualificada? A Conserta Smart garante o seu celular funcionando e com garantia. Vendas de iPhone e Xiaomi. Aparelhos celulares novos e usados. Você pode pedir sua assistência pelo site. Conserta Smart. Deixoto de Azevedo. Box Padrões traz para você uma linha completa em materiais elétricos para alta e baixa tensão. Fabricamos portes, lajotas, alambrados, serviços de MUC em geral. Projetos elétricos e análises para DRT com assinatura autorizada. Box Padrões, em Peixoto de Azevedo. Passos elétricos e análises para DRT com assinatura. Muito obrigado. Obrigado.